Música Também, também, quero jogar, estou à disposição já, estou desde a quinta-feira passada já fazendo a parte de transição, né, parte física. Claro que para o final de semana contra o Ipiranga não dava, mas acredito que hoje já comece a treinar aí com o time normal. Para ficar à disposição do Rodrigo para a segunda-feira. Morais, você acompanhou os dois jogos do Botafogo que você ficou ausente? Se você acompanhou, eu queria que você falasse um pouquinho do Rondinelli, que jogou com a camisa 10, que pertence a você e se dá para jogar os dois juntos. Olha, eu assisti o jogo aqui, né, e o segundo jogo, mas acompanho os lances pela internet. Não deu para ver direito assim os 90 minutos. Mas aí quem resolveu isso é o Rodrigo, né, um jogador de qualidade, mas o que chegou, jogador que tem bom passo, né, foi uma boa técnica, estava um tempo sem jogar, então acaba não conseguindo imprimir um ritmo muito forte, mas a tendência é que com a sequência de jogos ele consiga evoluir. Então vamos ver o que o Rodrigo faz. A valia que está tudo embolado ali, né, acho que não pode se iludir com nada, tem que estar contente. Eu acho que por se encontrar na primeira colocação você joga mais tranquilo, mas é uma situação diferente, né. O primeiro colocado, como você falou, há um ponto de estar fora do G4, né. Há um ponto distante de não... Ao mesmo tempo que a gente está hoje alcançando o nosso objetivo, a gente está a um ponto de não alcançar, se vacilar, né. Uma combinação aí ruim pode tirar a gente. Então, eu converso até com amigos meus de Maceió, que são torcedores do CSA, né. O CSA lá está com 18 pontos, se não me engano, está a 6 pontos do quinto 5. A zona lá está em 7, 8 pontos, então a 10, né. A gente está a um ponto do quinto e a 4 da zona, então não pode vacilar, né. Agora a gente tem que olhar o lado positivo, que a gente está... Nesse momento, né, que está apertado, a gente tem um jogo em casa. A gente teve a oportunidade no último jogo em casa de ganhar uma margem e não conseguiu. Então, é uma nova oportunidade e a gente não pode despeitiçar. Na verdade, eu não conversei com ninguém ainda, né. Até porque o grupo viajou, eu voltei a treinar com todo mundo ontem, né. Estava treinando aqui com quem tinha ficado. Eu fiquei pouco tempo parado, né. Fiquei parado mesmo, eu fiquei 8, 9 dias. Depois da fisioterapia, eu já estava fazendo fortalecimento, já os trabalhinhos já me movimentando. Eu acredito que eu perdi muito pouco. Pela sequência que eu estou tendo aí desde o início do ano, eu acho que o corpo não sentiu muito, não. Eu, se deixar, eu jogo 90. Até mais, se tiver 3 tempos, eu jogo. O cara está jogando. Agora, isso aí fica, quem definir isso é a comissão técnica, né. Eu estou à disposição. Se quiser me botar do primeiro minuto ao último, eu estou à disposição. Só chega se for saudável, né. Se começar a vaidade, começar a maldade, começar a quem ficar de fora secar, aí não chega. Eu acho que isso é problema para o Rodrigo, né. Mas agora, com a volta aí minha, do Wesley, do Francis, a gente, como você falou, a gente começa a ter um elenco à disposição, né. Coisa que não tinha. O Rodrigo vai ter que se virar. Mas eu acho que isso é uma dor de cabeça boa, né. Ruim é quando você perde alguém, você não consegue remontar o time, tem que improvisar. Já hoje, ele tem peças para repor. Então, é orar aí, pedir ao Pai do Céu que ilumine a mente dele, para que ele possa tomar as decisões acertadas. E quem ficar de fora, ter a paciência, respeitar quem está jogando, que na hora que for preciso, tem que estar bem para ajudar. Ah, isso já vem de... Já vem da educação, né. Você respeitar o próximo, em qualquer profissão. No futebol não é diferente, né. Claro que, às vezes, tem uns rebeldes que, às vezes, não aceitam. Não é ficar contente de estar no banco, né. Longe disso. Mas esperar a sua vez, né. Esperar a sua vez. E respeitar quem entrar. E não deixar de treinar, né. Porque, às vezes, você sai do time, esmorece um pouco, baixa a guarda. E, quando precisa de você, você está meia boca. Então, é ficar todo mundo bem, para, na hora que entrar em campo, corresponder. Ah, tem um monte aí, né. Graças a Deus. Joguei com o Romário, o Vasco, o Edmundo. No Corinthians, eu joguei com o Ronaldo, o Roberto Carlos. No Atlético Mineiro, eu joguei com o Ronaldinho Gaúcho. Mais uma galera aí, né. Que eu estou falando só. É o top 5, eu acho. Falei 5. Cara, passa... Eu sou muito grato, né. A poder ter convido com esses caras. Mas é ser humilde, né. Eu acho que esses caras mais têm... O que me fez admirar mais ainda eles é a humildade, né. Os caras têm tudo na vida, conquistado tudo. E parece que... Na época que o Ronaldo era o Moraes, eu que era o Ronaldo. Então, a experiência que eu tenho na vida é essa. De respeitar a todos, ajudar a todo mundo. Nunca se achar. Se um cara do naipe do Ronaldo nunca se achou no dia a dia lá no Corinthians. Porque eu, que não conquistei 10% daquele que ele conquistou, vou me achar. Então, humildade e ajudar o próximo. É, estudado vai ser, né. Até pela sequência de jogos que já tem. Então, você já tem muito tape pra ver, né. Do adversário. E, você tá vendo aí, é muito empate, né. Se eu não me engano, foram 4 empates nessa rodada. De 5 jogos. Então, vai ser aquela pegada do primeiro jogo, né. Onde a gente foi feliz no primeiro tempo. A gente podia ter saído vitorioso naquele jogo. Que a gente perdeu umas oportunidades. Mas vai ser um jogo bem estudado. Acredito que eles vêm esperando um pouco, né. Respeito. Hoje em dia se respeita muito o time que joga em casa. Mas a gente não pode vacilar, não. Tem que impor. Tentar fazer o que a gente fez em outras partidas. Aqui tem um volume de jogo forte. Que aí você acaba, né. Pressionando de uma... Tal forma que o adversário não consegue nem sair. Mas é isso. Vai ser um jogo muito estudado. Pode ter certeza. Não, a gente vai conhecendo, né. O clube. As pessoas. Convivendo mais, né. Você acaba, como você falou. Comecei a ficar vindo todo dia de manhã e de tarde aqui. Não é muito legal, não. Ficar vindo todo dia dois períodos. Mas faz parte. É um clube que, como qualquer outro da Série C, precisa de um acesso, né. Série C é difícil, né. Você não tem cota, né. Os patrocinadores não chegam forte. Até pela divulgação que não é muito grande. Então você tem que se virar nos 30. Eu acho que... É o que todo mundo faz na Série C. Tem que ir pra B, cara. Pra poder dar uma clareada tem que ir pra Série B. Que aí sim, você consegue arrecadar mais e montar times mais competitivos. E também dar um suporte maior na parte extra-campo. Vamos ver aí, né. Vamos passo a passo, né. Fazer uma Série C aí boa. Continuar nessa luta aí que tá esse nosso grupo. Procurar classificar. E quem sabe aí, né. No mata-mata, com todo respeito. Se Deus quiser, se a gente classificar, a gente possa conquistar o acesso. Assim sendo, a gente conversa e facilmente a gente chega no acordo.